Olá alunos, olá alunas, sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Nascimento Costa, esta é a nossa quinta aula de Economia. Nunca é demais dizer o que é verdade, a prevenção do coronavírus está nas nossas mãos. Na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso circuito econômico da aula passada, ou seja, o que é que nós vamos ver nesta aula? Vamos ver o equilíbrio entre recursos e empregos, vamos ver sistemas de conta de cada agente econômico. Então vamos começar. Equilíbrio entre recursos e empregos. Cada fluxo que se estabelece entre dois agentes econômicos apresenta um recurso, que é fluxo de entrada para um agente econômico, e é ao mesmo tempo um emprego, que é fluxo de saída para o outro agente econômico. Exemplo. Nós temos aqui um fluxo que é vencimentos e prestações sociais. Esse fluxo entre dois agentes econômicos, famílias e Estado. Este fluxo é ao mesmo tempo fluxo de entrada e fluxo de saída. É fluxo de entrada para quem? Onde é que está a entrar? Para a família. É fluxo de saída para quem? De onde está a sair? Do Estado. Portanto, um único fluxo é ao mesmo tempo fluxo de entrada para um agente econômico e fluxo de saída para o outro agente econômico. Quando é fluxo de entrada, é recursos para esse agente econômico. Quando é fluxo de saída, é emprego para esse agente econômico. Se cada fluxo, então, é emprego para um agente econômico e recurso para o outro agente econômico, significa que, se juntarmos todos os fluxos, o conjunto dos recursos é igual ao conjunto dos empregos. Ou seja, somatório de recursos de toda a economia vai ser igual ao somatório de empregos de toda a economia, o que dá o equilíbrio econômico. Nós vamos ver isso aqui como um exemplo. Mas antes disso, sistemas de contas. Podemos representar os fluxos monetários num circuito através de sistemas de contas. O que é que é sistemas de contas, então? Vamos lá ver. É um sistema que apresenta as contas dos diversos agentes econômicos de modo a possibilitar a verificação do equilíbrio econômico. Com um exemplo, nós vamos perceber melhor o que é que é sistemas de contas. Como é que se faz a conta de um agente econômico? É um quadro que tem duas colunas, onde, na coluna da esquerda, nós registramos os fluxos monetários de saída, ou seja, os empregos de um agente econômico. E, na coluna da direita, nós registramos os fluxos monetários de entrada, que são os recursos do mesmo agente econômico. exemplo, vamos considerar um fluxo e um circuito econômico a seguir, e depois vamos ver como é que se faz a conta de cada agente econômico. Vocês podem ver aqui, nós temos um circuito, só que, aqui nós temos um circuito com três agentes econômicos. Na hora passada, nós vimos todos os agentes econômicos. Mas, para fazer conta de todos os agentes econômicos, leva muito tempo. Por isso, vamos fazer só com três agentes econômicos. Que, neste caso, são as famílias, o Estado, as empresas não financeiras. Nós temos ali fluxos de entrada e fluxos de saída. E, não se esqueça aqui, um fluxo é ao mesmo tempo de entrada e de saída. Vamos lá ver, então. Famílias. Qual é o fluxo de entrada? Quais são os recursos desta família? Recursos é tudo aquilo que entra. Portanto, recursos de famílias é o que é que entra? Vencimentos e prestações sociais, que entra, do Estado. É recurso para a família. O que é que entra mais? Que é recursos para a família? São os ordenados. E quais são os empregos da família? Empregos é o quando sai, fluxo de saída. Empregos, impostos e contribuições sociais, sai. E o outro emprego é despesas de consumo. E, para o Estado e as empresas não financeiras, faz-se da mesma forma. Então, agora, nós vamos ver como é que, sim, nós vamos construir conta de um agente econômico. Neste caso, podemos começar com as famílias. Vamos lá. Isto aqui é conta de famílias. Como nós vimos, é um quadro, vocês estão a ver, um quadro, onde, de um lado nós temos recursos e, do outro lado, nós temos empregos. Agora, vamos ao circuito, ao circuito, ver quais são os recursos da família para colocar. Então, os recursos é entrada. Recursos para a família, o que é que é? Vencimentos e prestações sociais no valor de 130 unidades monetárias. É um recurso. E o outro recurso são os ordenados no valor de 275 unidades monetárias. Então, vamos colocar esses recursos no quadro, que é a conta de família. Vamos lá. Vocês estão a ver ordenados, vencimentos e prestações sociais. São os recursos da família. Agora, vamos ver quais são os empregos. Vamos ao circuito, ver quais são os empregos. Os empregos, disse que, são os fluxos de saída. Quais são os fluxos de saída que nós temos aqui? Temos impostos e contribuições sociais. Mais fluxo de saída. Nós temos despesa de consumo. Nós temos mais fluxo de saída. Então, são esses dois fluxos de saída que nós vamos colocar na conta das famílias. Vamos lá. Conta das famílias. Vamos ver se o somatório dos recursos são iguais ao somatório dos empregos. Vamos lá. Somar os recursos e os empregos. Os recursos aqui, dá quanto? Dá 405. Somando esse aqui, também dá 405. Portanto, conta de família com equilíbrio. Somatório de recursos igual ao somatório dos empregos. Agora, vamos fazer a conta de um outro agente econômico, que é do Estado. Vamos lá ao circuito. Portanto, vocês já têm aqui a conta do Estado, que é o quadro com duas colunas. Numa coluna, os recursos, na outra coluna, os empregos. Agora, vamos ao circuito para ver quais são os recursos do Estado. Recursos, vocês já sabem que é o fluxo de entrada. No Estado, quais são os fluxos de entrada? Nós temos impostos e contribuições sociais. É um fluxo de entrada. Nós temos o outro fluxo de entrada, que é impostos e contribuições sociais. Portanto, dois fluxos de entrada. É isso que nós vamos colocar na conta do Estado. Como recurso. Vamos lá, a conta do Estado. Recursos, impostos e contribuições sociais, impostos e contribuições sociais. Agora, vamos ao circuito outra vez, para ver os empregos do Estado. Empregos são os fluxos de saída deste agente econômico, que é o Estado. Quais são os fluxos de saída? Vencimentos e prestação sociais, que pagou as famílias, e despesas de consumo que o Estado fez nas empresas não financeiras. Portanto, vamos colocar estes dois fluxos de saída do Estado em empregos. Vamos lá, a conta do Estado. Vamos colocar os dois fluxos de saída. Vencimentos e prestações sociais, despesas de consumo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ver se existe o equilíbrio entre recursos e empregos. Vamos lá ver se existe esse equilíbrio. Aqui, em empregos, dá 200. Aqui, vocês estão a ver que dá 305. Mas aqui não há igualdade entre recursos e empregos. Isso significa o quê? Que esse agente econômico fez uma poupança num depósito, numa instituição financeira. Como o nosso circuito econômico não tem instituição financeira, por isso, o depósito que fez tem que constar aqui. Um depósito de 105 como emprego, que é para poder equilibrar a conta do Estado. Então, agora já a conta está equilibrada, que dá no total dos empregos, 305 e o total de recursos também é 305. Temos assim a conta do Estado. Posto isto, vamos fazer um pequeno exercício. O exercício que nós vamos fazer é continuar o circuito que nós estamos a trabalhar. Ou seja, nós já fizemos a conta das famílias, já fizemos a conta do Estado. Vocês vão fazer a conta das empresas não financeiras. Vamos lá ver, elabore a conta das empresas não financeiras a partir dos dados do seguinte circuito econômico, que é o circuito econômico em que nós trabalhamos hoje. Portanto, já fizemos a conta das famílias, do Estado. Agora vocês vão fazer a conta das empresas não financeiras. Vou esperar um bocadinho para dar tempo para fazer. Vamos lá. Muito simples de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que vocês já fizeram. Vamos lá ver como é que fica, então. Conta de empresas não financeiras. Portanto, recursos e empregos. Vamos ao circuito ver quais são os recursos. Empresas não financeiras. Os recursos e os fluxos de entrada. Despesas de consumo das famílias e despesas de consumo do Estado. Vamos lá colocar no nosso circuito. No nosso circuito não. Na nossa conta. Está ali recursos, despesas de consumo, despesas de consumo. Vamos ao circuito ver os empregos. Os empregos são os fluxos monetários de saída do agente econômico. Que são ordenados, que saem para pagar as famílias e impostos e contribuições sociais, que é para pagar o Estado. Então, vamos colocar estes dois fluxos de saída na conta das empresas não financeiras. Está ali. Agora, vamos ver se existe o equilíbrio entre recursos e empregos. Vamos lá ver. Aqui, vocês podem ver, dá 370. Aqui dá 475. Os empregos são superiores aos recursos. Então, nós temos que compensar o que está a faltar. Quanto é que falta? Vamos lá ver. Quanto é que falta? 105. Quando falta, do lado dos recursos, como é que esse agente econômico conseguiu gastar mais do que aquilo que tem? É porque fez um empréstimo nas instituições financeiras. Aí sim, agora está em equilíbrio. Vamos colocar o total, que é 475 para os recursos e o mesmo valor para os empregos. Acho que o exercício foi fácil. E vamos passar para o TPC, para fazer uma tarefa em casa, que é sobre o circuito econômico. O trabalho de casa de hoje é este aqui. Elabore as contas das famílias, do Estado e das instituições financeiras, tendo em conta o seguinte circuito econômico. Portanto, nós temos este circuito econômico. Vocês vão fazer as contas das famílias, do Estado e das instituições financeiras. Não esqueçam que, ao fazer a conta de um agente econômico, por exemplo, famílias, temos que ver os recursos, que são as entradas. Neste caso, famílias, os recursos, vencimentos, juros dos depósitos. Vamos colocar. Depois, vamos ver os fluxos de saída deste agente econômico, neste caso, famílias, que são os impostos e os depósitos. Vamos colocar no lugar certo, que é empregos. Depois, o que é que vocês vão fazer? Fazer o somatório dos recursos e dos empregos para ver se está em equilíbrio. Se não estiver, o lado que está a faltar, dependendo de que lado falta, ou é empréstimo ou é um depósito. Depois, vocês vão fazer a conta do Estado, com a mesma lógica, os recursos de um lado, os empregos do outro lado. Vocês podem ver que os recursos do Estado, o que entra, impostos que entra e empréstimos que entra. São os recursos do Estado. Depois, do outro lado, são os empregos. Os empregos do Estado, é o quê? Vencimentos, é o que sai, e juros dos empréstimos que o Estado paga às instituições financeiras. Fazer a conta para ver se está em equilíbrio. Se não estiver, nós temos que equilibrar. Por último, vocês vão fazer a conta das instituições financeiras, com a mesma lógica. De um lado, os recursos. Neste caso, quais são os recursos das instituições financeiras? Recursos é o que entra. Depósitos, de um lado. Nós temos, do outro lado, entra juros dos empréstimos. Vocês vão colocar no lado dos recursos. Do outro lado, que são os empregos. Vocês vão ver quais são os empregos deste agente econômico. Emprego é o que sai. Portanto, o que é que sai das instituições financeiras? Juros dos depósitos e empréstimos. Vocês vão somar e ver se existe o equilíbrio. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar aos vossos professores de economia, que estão sempre disponíveis para esclarecer. Na aula de hoje, nós vimos como que, a partir de um circuito econômico, nós construímos uma conta das famílias, do Estado e das empresas não financeiras. Que é, uma conta, nós vamos pôr, e aqui o agente econômico que nós estamos a fazer a conta, nesse caso, se for o Estado, vamos escrever em cima. Que, de um lado ficam os recursos, do outro lado ficam os empregos. Vamos ao circuito ver todos os recursos deste agente econômico e colocar. Vamos ver todos os empregos deste agente econômico e vamos colocar. No final, vamos verificar se existe o equilíbrio. Ou seja, se o somatório dos recursos são iguais ao somatório dos empregos. Caso, neste caso, como não é, é porque, se o recurso for superior, ou se o emprego for superior, vamos ver de que lado é que é, vamos acrescentar para ficar igual. Neste caso, como falta acrescentar aqui nos empregos, vai como depósito. Aqui fica a conta com o total, o mesmo valor. Neste caso, 305 para os empregos e 305 para os recursos. A nossa aula de hoje terminou. Obrigada pela vossa atenção. Até o próximo programa, Aprender e Estudar em Casa.